Quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram nessa convivência? Foda. Gostei. Esses são os retratos de vocês no primeiro dia de férias, ansiosos e cheios de expectativas para curtir o melhor rolê de suas vidas. De lá para cá, enfrentaram todo tipo de situação do único jeito possível, sendo vocês mesmos. E no meio de tantas trocas, desabafos, beijos, dancinhas, discussões e abraços, vocês se transformaram. E certamente vão sair daqui muito diferentes como entraram. Chegou a hora de olhar para dentro e fazer uma autoavaliação e contar para todos. Quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram nessa convivência? Foda. Gostei. Eu sou pronta. Eu confesso que eu estou bem tensa aí com esse clima. Eu estava esperando era uma festa no Oregal. Estava esperando uma colônia de férias? Eu tinha totalmente, por várias coisas da minha vida, desacreditado no amor. E aqui eu conheci o Davi, que entre trancos e barrancos, ele tem uma das linguagens mais lindas de amor dele. É o carinho, que é uma coisa que faltava muito na minha vida. E eu quero agradecer de todo o meu coração a cada rostinho, porque de cada um de vocês eu extraí. E vai me ensinar muito na minha vida a progredir sempre. A Aline também é uma mulher que me ensinou muita coisa. Eu até me surpreendo muito dela ter paciência e ter aguentado estar comigo até hoje, porque de toda certeza eu sou muito mais imaturo que ela, mas eu tenho minhas vivências, ela tem as delas. E obrigado de coração a todos vocês por fazendo parte da minha vida. De onde eu vim, isso aqui nunca seria possível. Algo totalmente fora da minha realidade. A forma que vocês me trataram aqui, me tratam, faz com que eu me sinta muito especial. Me chamem para o próximo. Eu cheguei com uma ideia de jogo. Eu cheguei achando que era um programa totalmente de pegação. Me envolvi com a garota, me ensinou muita coisa aqui. Eu esperava mais, eu esperava que ele pudesse externar o que ele está sentindo por mim de uma forma um pouco mais carinhosa. Achei um pouco grotesco, assim. Me envolvi numa polêmica, acho que eu acabei com a minha vida em 30 minutos. Calma, nega, calma, nega. Fica nervosinha, não. Oxe, os carrião. Porra, quer dar pra ele, cara? Tá fome, hein? Um dia você vai ser perto disso aqui. Ai, caralho! Os carrião, Mário, Tainá, João e todos os envolvidos. Me desculpa de coração. Eu vejo isso como uma forma dele se desculpar não só comigo, mas também com todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Que não foram poucas! Marquinhos, eu não te desculpei, mas eu te perdoo, porque eu entendo que, independente da situação, a gente não tem que levar a mágoa de nada, sabe? Eu precisava desse perdão dele. Foi muito importante pra mim nesse momento. Eu sei que no momento que eu cheguei, eu quis causar um pouquinho, né? Ainda mais com o meu ex. Eu imaginei que eu não tivesse sentimento algum, mas aqui dentro eu descobri que, às vezes, a gente esconde os nossos sentimentos. Para! Não faz isso comigo. Eu não quero me apaixonar. Eu estou saindo daqui mais forte e espero que vocês também saiam daqui mais forte. Tanto o João quanto eu tínhamos sentimentos mal resolvidos dentro de nós mesmos. E acredito que nessas férias a gente pôde perceber isso. Eu quero agradecer muito a vocês. Gratidão pelos momentos vividos. Vocês me fizeram muito feliz. Aprendi muito com cada um aqui. E eu me senti muito acolhida. Muito obrigada por todo mundo ter paciência comigo, porque eu sou lenta pra caralho. Mas eu estou melhorando. Aqui eu paguei a minha língua de muita coisa. Me envolvi mais diretamente aqui com o Marquinhos, que foi uma pessoa bem polêmica dentro da casa. Acredito e sinto do meu coração que ele não é uma pessoa de todo mal. E eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Teve coisas que eu fiz aqui, as quais eu não me orgulho. Mas o importante é a gente aprender com os nossos erros. É isso, gente. Obrigada. Eu entendi que nesse programa, uma semana parece um mês. E também aprendi aqui que realmente tem os dois lados da moeda, né? Eu pouco, assim, tive intimidade com o Will. E ele me mostrou quem ele é aqui, realmente. Extremamente foda.